E diante dessas escolhas, diante das nossas conquistas, é o que nos constrói. Por isso que a gente vem a questionar, o que me faz quem sou? Porque como a professora Carisa colocou aqui, cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu sucesso, seja homem ou seja mulher, e cada um de nós tem a maneira, cada um fez a sua própria escolha e tem o seu próprio sucesso. Mas qual a maior conquista de vocês? E diante dessas conquistas, nós enfrentamos muitas batalhas diárias, semanais, mensais, anuais, batalhas infinitas enquanto mulher. E diante dessas batalhas e dessas conquistas alcançadas, qual a maior lição que vocês tiveram? Qual o maior aprendizado que essas conquistas, que essas batalhas deixou para cada uma de vocês? E aí construiu cada uma de vocês. Bem, a gente que convive com gente precisa gostar de gente. Regra número um. Se você não gostar de gente, você não consegue conviver com gente, ser o melhor para outra pessoa. A gente que é professor é que desenvolvem uma certa, até psicologia, numa sala de aula, e a gente sabe que pode ser a diferença na vida de muita gente. Ah, se eu for contar dessas minhas vitórias que eu tive durante todo esse meu trajeto de quase 30 anos, que eu sou professora e cabeleireira, sou fascinada por todas as duas coisas. Enquanto professora, eu me realizei muito dos meus alunos. Eu também fui aluna SENAC, eu trabalhei 18 anos no SENAC, dando aula de cabeleireiro, eu trabalho na educação há quase 30 anos. E tem tantas coisas que marcam a gente. Por exemplo, vou contar uma, porque a vida é feita de vivências. Então, que bom que eu tenho o que contar. Eu tive uma turma no SENAC que, no final da turma, a aluna comprou um sabonete desse, que é uma lágrima, mamãe bebê, alguma coisa assim, quem tem menino pequeno lembra disso, que no tempo da minha criança não tinha. E ela chegou para mim e disse assim, Caris, eu não tenho muito para lidar, mas eu queria lhe oferecer algo. Eu disse, eu já tenho a sua amizade, já está de bom tamanho. Aí ela me deu essa lágrimazinha em forma de sabonete. Aí ela disse a mim, isso aqui representa todas as lágrimas que foi a minha vida antes de lhe conhecer. Então, já valeu a pena eu existir, gente. Quando você transforma alguém, quando você faz algo de bom a alguém... Eu também, há poucos dias, faz só três meses que eu saí de sala de menino de três anos, que as mães são fascinadas, os meninos são fascinados, aquele amor verdadeiro, aquela coisa que você sabe que você não precisa comprar. Na minha missão de cabeleleira, adoro, adoro ver o povo arrumado, adoro... Isso me faz um verdadeiro fascínio, porque eu faço cabelo desde os 15 anos de idade. Eu não sabia nem que existia Senac, nem que existia nada, porque você podia aprender. Não. E chega uma hora que você tem que dar um direcionamento na sua vida e dizer assim, Ei, é por aqui que eu quero ir. Então, o que a gente tem que fazer? Focar, porque você pode ser o que você quiser na sua vida. E hoje, mais ainda, não é? Porque, antigamente, quando eu fui fazer um curso de cabeleleira, nem Senac tinha no Açú. Eu tive que fazer em Natal, com todas as dificuldades de uma criança pequena e etc, 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 que a gente vive, que eu fui mãe muito jovem e já tive que aprender com o menino no colo, que é mais difícil ainda. Mas, quando eu digo assim, eu quero, deixa de ser impossível. Então, basta querer. Enquanto ela falava, passava um filme sobre minha cabeça, que não era assim. Na verdade, eu não sou, tenho tantos anos. Mas, nos poucos anos que eu tenho, eu pude identificar o que mudou mesmo a chavezinha. Foi quando eu tive o autoconhecimento. Eu identifiquei aquilo que eu realmente amava, o que é que eu fazia de graça. O que é que eu sou capaz de fazer de graça pelas pessoas. E, quando eu vi que era isso que eu queria fazer para o resto da minha vida, foi que as coisas realmente passaram a mudar. Foi quando eu tomei a decisão de largar uma faculdade, concluí. Mas, ficou aquela pressão. E aí, vai trabalhar como? Vai botar sua clínica quando? Vai trabalhar onde? E eu bati de frente e eu disse assim, não, eu vou fazer o que eu gosto, eu vou ser vendedora. E aí, eu lembro que estava minha mãe e algumas amigas e disse assim, Você é louca? Vai morrer de fome? Vai viver que nem a gente no meio do mundo? Não faça isso, não. Você vai largar a sua profissão, não. Aí, quando eu disse isso, eu disse assim, como assim? Não consegue identificar que o seu trabalho é uma profissão e, hoje, a qualidade de vida que os filhos têm? Foi graça isso. E eu disse, ali naquela mesa, eu decidi, pois eu vou tentar. E vou ser a melhor vendedora que eu puder. E a minha missão é essa, mudar essa cabeça. Elas vão entender e valorizar e dizer que eu tenho orgulho de ser vendedora. E foi quando, ali, eu larguei, bati de frente com os familiares, com a sociedade. E fui em luto. Fiz tudo o que eu podia. Eu estudava e praticava, estudava e praticava. E aí, depois, eu comecei a... Porque, quando você está cheio, você fala do que você está cheio. Então, eu comecei a incentivar as mulheres que estavam próximas, minhas amigas, os familiares, quem estava perto. E aí, isso fez com que elas também pudessem mudar a vida delas, tomarem decisões, reconhecer quem eram elas. E poder perceber o potencial que tinha dentro. Só precisava tomar decisões. Só precisava ser um pouco mais ousada. E a minha gratificação é essa. Hoje, pessoas, mães de família, que chegam até mim e dizem assim, eu não tenho perspectiva nenhuma. Eu só vendo umas coisinhas aqui. E eu fazê-la entender que isso é um grande negócio, pode ser um grande negócio, ela só precisa mudar primeiramente ela e as suas ações. E ver hoje essas mulheres com independência financeira, para mim, é o que faz, é o meu propósito. É isso que me faz estudar e, consequentemente, o sucesso, o dinheiro, eu digo muito, ele vem atrás. Ele corre atrás de você. Quando você faz algo que você gosta, quando você olha para as pessoas com olhar humano, quando você olha sem julgamento, quando você diz que entende as suas dores, é isso que vale a pena. É isso que muda todo o quadro. Eu acho que minha grande busca foi aliar a consolidação da minha família com a minha trajetória profissional. Eu sou casada há 18 anos, tenho uma filha de quase 18, então, pelas contas, vocês já devem imaginar como foi o percurso. Fui professora do IPI, já aos 18 anos, ensinei lá num contrato. Comecei com uma oportunidade dada pela querida Yolanda, que eu acho que muita gente aqui conhece, é uma figura super conhecida no Vale do Açul. Foi ela que me deu a oportunidade de começar a docência. Ensinei no Educandário Nossa Senhora das Vitórias, aqui representado por Irmã Maricélia e Corrinha. Ensinei no Complexo Educacional Santo André. Ensinei no SENAC por seis anos. Dividi sala de aula com Carisa, com Gislene, com Daliane, com tantos colegas queridos. Ensinei na Faculdade Católica. E agora, graças a Deus, ocupo a cadeira de docente efetiva na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. E eu me lembro que vocês estão contando historinhas, eu vou contar a minha de forma bem rápida. Uma vez, uma professora minha de literatura, a professora Cássia Matos, chegou em uma das aulas e perguntou qual era o nosso sonho, depois de formadas no curso de letras. E eu disse a ela que queria estar no lugar dela. Não para substituí-la, mas para fazer, desenvolver o mesmo papel que ela desenvolvia. Então, ser docente de uma universidade. Não sabia se ia ser exatamente a UERN. E, por providências divinas, acabou dando tudo certo. Eu estou na UERN já desde 2016. Era uma coisa que eu queria muito. Foi sofrido, foi ralado, foi muita renúncia. Eu tive que dizer muitos não, tanto para a minha família, como para festividades, para inúmeras coisas. Inclusive, não para a minha saúde. Eu passei por vários problemas de saúde, porque eu passava 12 horas estudando. 12, 15 horas todos os dias. Mas, deu tudo certo. Eu cheguei onde eu queria, agora eu estou fazendo o lado de recuperação. Eu agora estou vivendo, eu estava dizendo a Carisa, que agora eu estou vivendo o lado mais mãe. Estou acompanhando minha filhota aí que está se preparando para o ENEM. Vou deixar, vou buscar todos os dias no ponto do ônibus, faço questão disso. E estou acompanhando aí essa fase maravilhosa, que é ser mãe de quase adulto. Porque vocês, acho que quem tem aqui um filho com 17 anos, eles já se acham adultos. Eles já planejam a habilitação, eles já planejam a festa que eles vão sozinhos no veraneio. É bem isso. E eu estou vivendo essa fase e estou curtindo bem muitão. É isso. Parabéns. 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 Parabéns.